Isto que está aqui na cadeia logística está aqui desenvolvido. A armazenagem que está aqui representada também está representada num simulador à parte. E este simulador tem 256 lugares para o LED. Permite-me estudar as estratégias de pique, permite-me fazer diferentes layouts, diferentes formas de layout. Permite-me criar sistemas de verificação, de inventário, etc. Por coisas que são extremamente necessárias para quem vai para o mundo de trabalho. Os transportes que estão aqui, estão aqui desenvolvidos num simulador. Todos estes simuladores têm todos mais ou menos um tamanho de destaque. Têm este aqui, ok? Para ficar com uma ideia, na foto pode parecer pequenino. Trabalham 20 pessoas voltadistas. Temos o mar, temos dois países, temos comboio, temos aviãozinho, temos leves no lado e no lado, temos caminhões, temos uma série de coisas que interagem tudo e que ao fim de uma hora tem os resultados do trabalho que estiveram a fazer. Quem tem mais oportunidade a maniar, vai maniar. Quem tem menos, mais oportunidade a fazer, vai fazer. E toda a turma interage de uma forma dinâmica. E espero passar isto aqui hoje para vocês. O que é que faltava aqui, nesta prioridade? Faltava... Ops, desculpe. O que é que faltava aqui? Faltava uma coisa importante, que era a parte da dimensão económica. E por isso, tem um simulador, que este é maior do caminho, que tem 35 clientes, ele é representado de copos, que faz refresco de café, que tem transportes, que tem armazenagem, com estas duas tubas, que tem uma fábrica de bem de água, que tem alguém comendo café, açúcar e garrafas, etc., pagando-vos os custos de transporte, deixamos fora a fim da segunda vez se não gastarmos, e a logística a funcionar e tudo isto encadeado, e no início vão pedir dinheiro ao banco, e se no final não tiverem dinheiro ao banco para pagar ao banco, e os trabalhadores, etc., faliram a empresa, e então este exercício deveria ser obrigatório para quem faz empreendedorismo, ou para quem se mete a fazer uma empresa. É para lá? O que é que eu quero dizer aqui? Quem olha pela primeira vez para isto parece que tem umas maquetes, não sabe, ok? Tenho uma candidatura muito superior a isso. Quando, por exemplo, o desafio, o pessoal fica motivado e dizem o que é de fazer, e tenho muitos exercícios que há para um tempo mais de 100 vezes, explica regras que nós conseguimos, todos muito positivos. Quando começa a dizer que tu vais planear para aqui, tu vais para o armazém, tu vais produzir para ali, etc., as pessoas já começam a ver, e pá, e agora, tanta regras, o que é que eu faço, o que é que eu consigo? E, por isso, já começam a tomar consciência das coisas que vamos fazer. Atribuo as funções. Como é que eu faço? Simulamos a primeira vez, não é claro bem. Cada simulador destes tem uma fiquinha de regras, mas são 30 e tal regras diferentes para que for isto tudo a funcionar. Claro que as regras para um não são iguais para as regras para o outro, mas é o efeito tem de se articular com outros, à semelhança das empresas. Simulamos uma segunda vez, os resultados já são muito melhores. Da terceira vez, já fazemos uma coisa diferente, que é, eu troco as pessoas de sítio. Se esteve roado o planeamento, agora está roado os transportes, etc. E o que é que isto dá? Dá aquilo. Eles trocam entre eles e têm de explicar a função que estava a fazer. E se vocês repararem, nesta fase, nós temos uma fase mais funcional que existe, e no mais eficaz que existe no processo formativo, que é o de experienciar, fazer a experiência, e pior, tenho de formar o meu colega que vai fazer a função seguida, por isso eu tenho de perceber esta função, porque ele vai colocar a regra escolhida. E neste patamar é lindíssimo, porque aqui já eu investei com o lado. Também sim nas primeiras sessões é doido, porque eu tenho muita regra para explicar, e tenho de articular aquela jeito toda. Nesta fase final já só vejo algumas coisas a acontecer, e isso tem que, é muito giro. Tudo foi desenvolvido por mim, mais e metade das coisas são versiculadas, etc. O único patrocinador disto sou eu, e por isso, não tem nada de me usar. O que vocês vão ver é um pequeno fio, que eu vou ouvir o outro, o outro da história distante.